Arruma Deixa arrumado Para de se mexer galera Isso É só parar de se mexer Galera Joaquim de volta hoje eu tô pra mais um vídeo Mostrando Meu Playstation É claro né Só que sem mostrar meu rosto Porque eu sou menor de idade Sou menor de 18 anos Então Não Não posso mostrar meu rosto A não ser Que eu tenha 19 Aí sim Outra história Aproveita Aproveita que o Tufão tá aqui E dá um oi pra ele Oi Tufão Dá um oi pro Tufão Oi pessoal Meu nome é Tufão O villager O que que Clare Sai de perto Sai de perto Sai de perto do meu cavalinho Sai de perto do meu cavalinho Sai Minha visualização né João Uhum Oi Tufão Vamos pegar Tá aqui o meu Chander Eu disse o que galera Pra vocês ficarem parados Não é pra se mexer, galera? Que raiva, gente Eu tenho raiva desse celular Ele fica cá Cuidado, tufão Ó Não, a lógica A lógica do Minecraft Ela atravessa o vão Esse tipo de vão Quer ver? Ela atravessa assim Gente Ah, que raiva Ó, vou entrar lá dentro E vou mostrar melhor, ó Ela passa pelo vão Viu? Passou Agora A gente pega Uma trapdoor Ou uma porta Não dá Qual é o sentido? Obrigado por fechar pra mim Ah, falando aqui Isso é um banco, viu? Pra quem não sabe Esse é o nosso Belco Belco Ó Diamante, barra de ouro Esmeralda, barra de ferro Aqui também Mas João O que que faz pra Pra seu banco? O que que tem Pra ser um banco? Isso A gente pega O meu dinheiro E taca Aí o que tá do outro lado Ó Aqui Tá aqui Agora eu vou fingir Que eu sou a pessoa Eu ganhei Eu ganhei Aê Isso Que é o banco Mas não é banco De sentar Não, viu? É o banco Normal Banco Onde você Pega seu dinheiro Uuuuh Oi, lama Nossa Não é difícil De domar Por que que ela Tá sendo Meio Tá sendo Meio Coração Oh Minha gente Aê Domei Vou descer Vou Declaração Vou pegar O Verde Abriu Tá Oi, laminha Minha laminha Tá e agora O que que eu faço pra Lama 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 Vou deixar você Aqui No Lama 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 Vou te deixar No Buraco Lama Chegou Lama 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 Descer É pra descer Lama Não é pra ficar aí Lama Lama Você não pode Ficar aí Lugar proibido Lama Oi Oh Não Galera Nossa Se eu acabasse Mais Quatro Ai Ela ia ficar Com meio coração E seria a coisa Mais Uau Do mundo Não posso Mostrar Meu rosto Caramba Tem que lembrar Que eu tô Em um Vídeo Olha Pera Eu acho que eu tava falando de like sempre Você vê Quase sempre Eu já disse Bomba de canhão Decolando Decolando Poujando Poujando Olha onde que eu vim parar Galera Sim Tem como E o mais legal é isso Tem várias Valandas Não 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 Porque Vocês não Participam Nada Disso Vocês Só Assistem Os Vídeos Pra Dar Risada Eu Quem Foi O Bobo Que Não Lembrei Mas eu não fiz isso sozinho não Viu Eu fiz com ajuda Com ajuda Bye bye sol Não é bye bye não Porque eu ainda tô te vendo Oi sol Oi lua Oi sol Oi sol Eita sumiu O que tá acontecendo Sumiu Ai Não posso mostrar meu rosto Meu Deus Quantas vezes eu tenho que falar que eu não posso mostrar meu rosto Não tô nem aí se alguém falar pra eu mostrar meu rosto Não vou Não vou Não vou Não vou Só quando eu tiver que ter nove anos Ai Até que eu vou E vai demorar viu Porque eu só tenho nove O único lugar que eu posso mostrar Tá bom Tá bom Vou revelar meu rosto Três Dois 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 E Esse é o meu rosto Oi É claro que não Não posso revelar gente Eu sei que Eu acho que tem algumas pessoas que assistem E ficam Com muita vontade de saber qual é o meu verdadeiro rosto Mas eu não posso revelar Desculpa galera esse vídeo é tão pequeno mas deixa o like e se inscreve no canal Ativa o sininho e não acabou E por que não? Porque eu vou fazer isso ó Vou fazer junto com vocês o prédio que tá saindo Tem até plaquinha O que está saindo em breve Está saindo em breve Uau Só vamos fazer isso ó Só vamos fazer o que eu ia Acabou um bloco agora. Acabou um bloco agora. Olha o jeito que eu faço. O meu jeito é bem legal e de um jeito mais rápido, vamos dizer. Desculpa se minha voz fica meio baixa. Beleza? Aqui, aqui. É porque, hum, eu tô longe do celular, beleza? Ó, onde eu tô. Tô bem longe. E eu, às vezes, eu falo meio baixo. Vamos só terminar essas duas partes. Aí eu já finalizo o jeito. Tchau. 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 Não, o pior é que todo mundo acha que demorou um tempo pra construir esse prédio, né? Quem achou que demorou um tempão? Tá errado. Corta essa parte que demorou um tempão pra vocês, viu? Por quê? Porque foi só um dia, dois. E o pior é que não foi nem 24 horas, mais ou menos. Foi só a parte da noite. Eu fiz a maioria sozinho. Eu fiz a maioria sozinho. Meu amigo ajudou um tanto assim, ó. Mas galera, quantas vezes eu já disse pra vocês pararem quieto? Oi. Nem tentem descobrir aonde eu moro. Nem tentem. Só vou terminar esses três. Aí eu já finalizo o vídeo. Opa. Aqui. E agora é só. Ah. Bug. Bug. Tá passando um tempo. De nada. Se eu saio... Do nada, Paulo. Não. Por que que o jogo fala música de C418? O que que tem a música de C418, jogo? O que que você... Tem que você ficar falando música de C418? Isso é uma pequena música que fica tocando. Quer ver? Eu vou até colocar pra tocar aqui. Se quem colocou essa editação de música de C418 tá vendo esse vídeo, vou colocar aqui a música de C418 pra... Não. Urm. O bloco de bolsa. Não. Qual bloco que é no caso de... Não. Vou dar aqui. Mais decolações. Não. 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 Gente, agora que estamos de ver, Jukebox, ainda já tem os discos preparados, ó, C4, ah, beleza, mas são, gente, é tudo C418, Vamos pegar C418 e catch, eu acho que é fofo. E aí, gente, é aí que dá pra fazer? Olha os tis correndo. 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 Olha os tis correndo.